E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas. Já vamos aqui então buscar mais informações a respeito de Lunk Token. Será que tem mais uma pimentinha para acelerar essa movimentação de Lunk Token, amigos? Estamos observando aí correção no mercado, já proveniente também das falas do Fed. Então agora também já tem outra movimentação que é bom e você já pode estar sabendo como estar agindo ao decorrer desta semana. E você, já se inscreveu no canal Ações e Moedas? Então aproveite, inscreva-se agora, receba diariamente bom conteúdo já clicando no sininho, já receba as nossas postagens e também já motive o canal já deixando o seu like. O que nos interessa hoje aqui é junto então ao cofundador do Terra, o Docol, todos aqui conhecem, enfrenta mandado de prisão na Coreia do Sul. Então você vê aqui que o tribunal então emitiu mandado de prisão para o Docol e mais 5 pessoas aqui ligadas a toda essa movimentação do ecossistema de criptomoedas Terraform Labs, cuja então implosão aconteceu no início ao desencadear então uma derrota global de criptomoedas. Então aqui é bom que você já saiba o que está acontecendo junto a essa movimentação, que também aqui já vem falando os seguidores de Docol se referem a si mesmos, como Lunaticus, uma referência, a Luna, outro token também que fazia parte do ecossistema que ele ajudou a criar. Então aqui ó, é legal você estar observando esta movimentação de correção que está acontecendo, você tem aqui também ó, mais uma parte gráfica já frisada aqui pelo pessoal da matéria, onde tivemos toda a amplitude, depois toda a movimentação de queda. Agora então estamos nesse patamar de rende de preço, fazendo toda a briga então que nos interessa aqui a médio e longo prazo, para que a gente possa então estar buscando melhores rentabilidades junto a essa criptomoeda. Mas claro, vocês sabem, risco em criptomoedas é muito grande. O canal Ações e Moedas não recomenda de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo, mas vamos passar para vocês diariamente tudo o que está acontecendo, parte gráfica e também alguns gatilhos que possam também elevar cotação ou também ser gatilhos negativos, podendo fazer também correção junto a esta criptomoeda. A matéria também vem falando que após o acidente, Docol passou a criar uma nova versão de Luna, o preço do novo token caiu até 45%, caiu para 2 dólares e 40 centos. Então após a notícia do mandado, de acordo com dados do CoinGecko, o valor do mercado da moeda caiu 42%, amigos, para 413,2 milhões. Então movimentação é o que eu falo para vocês. Qualquer deslize observado junto ao mercado acontece sem tanto par de correção e se for um gatilho positivo, vem sim uma alta elevada rapidamente, onde observamos que criptomoedas, elas explodem muito rápido, 200%, 500%. Então preste bem atenção nessa semana todo desenrolar desta movimentação agora, já novamente sendo chamada a atenção de Docol e também na parte relacionada à sua prisão. Então amigos, obrigado pela parecida de vocês, logo mais voltamos.